Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, auxílio emergencial mudou tudo, novembro, mãe chefe de família recebendo 1.200, quem está recebendo 300 vai receber 600, tudo isso você vai entender nesse vídeo, porque a gente já está chegando em novembro e você precisa estar preparado, são boas notícias sim. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, quer ficar por dentro de todos os seus direitos, se inscreva, ative o sininho de notificação, até porque o inscrito aqui é VIP, como assim? Chegou no final do vídeo, não entendeu alguma coisa? O inscrito pode deixar no primeiro comentário a sua dúvida, que a gente vai responder, lembrando que é no primeiro comentário que está fixado ali, tá? É um comentário fixo, exclusivo para dúvidas. Gostou? Então já deixa aquele joinha agora aí, para não esquecer, para a gente poder divulgar esse conteúdo e corra lá também para seguir a nossa página no Instagram, Instagram, arroba INSS passo a passo, certo? Vamos lá. Auxílio emergencial, mudou tudo. Novembro, chega com várias novidades, novo ciclo, e aí o principal, né? Que a gente quer saber, mudança no pagamento. Mãe-chefe de família de volta com 1.200, entenda. E vamos ter também, o pessoal que está recebendo 300, vai receber 600. São alguns apenas, a gente vai mostrar aqui. Para você entender primeiro, para ficar mais fácil de compreender o vídeo, olha só pessoal, quem chega até a quinta parcela, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, é sempre 600 reais, tá? 600 reais a cota única, era 1.200 a mãe-chefe de família, era 1.800 a família que tinha uma mãe-chefe de família e mais um integrante. Como é que ficou depois da sexta parcela? Quem recebia 600 passou a receber 300. A mãe-chefe de família que recebia 1.200 passou a receber 600. E quem recebia 1.800, a família, passou a receber 600. E esses 600 aqui recebidos são da mãe-chefe de família. Entendidos até aqui? Então vamos ao próximo tópico. Olha aqui, ciclo 2 se encerrou de vez, tá? Essa semana. Então fique de olho nessa tabelinha aqui, ó. Se você tiver algum valor ainda que você não sacou do dia 19 de setembro até o dia 27 de outubro, corra lá para você não perder o prazo e deixar o dinheiro para o governo, tá? Mas aí são referentes a esses créditos aqui e a essas parcelas. Lote 1, quinta parcela. Lote 2, quarta. Lote 3, terceira. Lote 4, terceira. Lote 5, segunda. Lote 6, segunda. E lote 7, primeira. E morrendo aqui o ciclo 2. Ciclo 3 também está quase encerrando a fase de depósito. A gente teve aqui, para os nascidos em novembro, crédito dia 29 de outubro. E para os nascidos em dezembro, primeiro de novembro, tem crédito também. De quais parcelas? Lote 1, sexta parcela. Lote 2, quinta parcela. Lote 3 e lote 4, quarta parcela. Lote 5, lote 6, terceira parcela. Lote 7, segunda parcela. E lote 8, primeira parcela. Certo? Aqui é o ciclo 3. Agora, vamos entrar no ciclo 4. Então, vamos ficar com o ciclo 3 e o ciclo 4 ao mesmo tempo. E o que a gente tem do ciclo 4 já? Dia 30 de outubro, tem crédito na conta para os nascidos em janeiro. É isso mesmo. E fevereiro, para os nascidos em fevereiro, dia 4 de novembro. Quais parcelas? Lote 1, sétima parcela já. Lote 2, sexta parcela. Então, lembrando, sexta parcela para cima aqui é valor reduzido já. E lote 3, lote 4, quinta parcela, ainda no valor de R$ 600. Lote 5, lote 6, quarta parcela, valor de R$ 600. E lote 7, lote 8, segunda e terceira parcela, também no valor de R$ 600. Só que esse mês vai ser diferenciado. Eu vou mostrar para vocês. Exceto o pessoal de janeiro. E vamos combinar, o pessoal de janeiro é sempre quem recebe primeiro. E é por isso que eles não vão ter esse crédito dobrado este mês. Porque eles recebem sempre dentro do mês. 30 de setembro recebeu a sexta. 30 de outubro recebeu a sétima. 30 de novembro, 22 de novembro recebeu a oitava. E vai receber em 13 do 12 a nona parcela. Agora, os demais. Você que é nascido de fevereiro para frente. Até dezembro a gente vai ter crédito dobrado para você. Então vamos lá, olha só. Os nascidos em fevereiro vão receber agora a sétima e a oitava parcela. 4 do 11 e 23 do 11. Dentro do mesmo mês. É isso mesmo. Os nascidos em março. 5 do 11 e 21, 25 do 11. Vão receber duas parcelas no mesmo mês. Então, o que eu quero dizer aqui? Se você está recebendo 300, você vai receber 600 dentro do mesmo mês. E a mãe de família, que recebe 600, vai receber 1.200 dentro do mesmo mês. Deu para entender? Então tá, o pessoal de abril. 6 do 11 e 27 do 11. Dois pagamentos também dentro do mesmo mês. Pessoal de maio. 8 do 11 e 29 do 11. Pessoal de junho. 11 do 11 e 30 do 11. Pessoal de julho. Já vai para pagamento dobrado em dezembro. 2 do 12 e 20 do 12. Pessoal de agosto. 4 do 12 e 20 do 12. Pessoal de setembro. 6 do 12 e 21 do 12. Pessoal de outubro. 9 do 12 e 23 do 12. Pessoal de novembro. 11 do 12 e 28 do 12. E por fim, aqui o pessoal de dezembro. 12 do 12 e 29 do 12. Então, sempre créditos dobrados agora nesses próximos pagamentos. Então, quem recebe 300 vai receber 600. Quem recebe 600 vai receber 1.200, que é o caso da mãe chefe de família. Então, lembrando aqui, de fevereiro até maio, a gente vai ter, fevereiro até junho, a gente tem pagamento dobrado em novembro. E de julho para frente, pagamento dobrado em dezembro. E lembrando aqui também que os saques vão ser muito mais próximos agora, a partir de novembro. Olha só. Sacou a primeira, recebeu a primeira parcela, o crédito aqui. Dia 7 de novembro. E dia 7 de novembro, você vai poder sacar a sexta e a sétima parcela de uma vez só. Então, são datas unificadas, tá vendo? Sempre aqui, sexta parcela e sétima parcela. Sempre com data unificada. Dia 14, dia 14. Dia 21, dia 21. Então, facilita. É uma data mais próxima e facilita o saque de uma vez só. Caso você não queira fazer pelas fintechs, pelos bancos digitais que estão cobrando agora. E tem aqui também, depois, a oitava e a nona parcela. Tem aqui também, vai ser 19 do 12, 19 do 12, 19 do 12, 19 do 12. Sempre a mesma data de saque, tanto da terceira parcela quanto da quarta. Ou, a gente pode chamar de terceira ou quarta, ou oitava e nona parcela, tá? Então, também vai ser unificada aqui a data de saque. Aqui a data do crédito, aqui a data do saque. Aqui a data do crédito, aqui a data do saque. Lembrando que aqui a data de nascimento, o mês de nascimento, tá aqui em cima. Certo, pessoal? Então, vai ser mais celere o pagamento e dobrado esse mês. E aí, gostou do vídeo? Entendeu? Deixou o joinha aí? Compartilhou? Então, responda nos comentários. Você teve seu auxílio emergencial cortado ou suspenso? A gente tá muito preocupado com essa situação e quer ajudá-los a poder contestar em casos em que não foi cortado corretamente. Deixa aí nos comentários suas dúvidas. Se ficou com dúvida a respeito do tema do vídeo, também deixe sua pergunta no primeiro comentário fixado. Lembrando que você que é inscrito vai ter a sua resposta no final. Ainda ficou com dúvida? Deixe nos comentários que a gente vai responder pra você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.